A conjuntivite tem afetado muita gente e nós fomos às ruas saber as dúvidas mais frequentes sobre este assunto. Veja as respostas. O que causa a conjuntivite? Maria Giovanna, vários agentes podem causar a conjuntivite, porque a conjuntivite é a inflamação da conjuntiva, que é uma membrana que recobre a parte branca do olho. Então, qualquer agente que entra em contato vê essa membrana como a defesa do organismo e pode irritá-la, causando vermelhidão, irritação e outros sintomas. Os mais comumente que afetam a população são os vírus e as bactérias, que são contagiosos. Usar maquiagem de outra pessoa causa conjuntivite? Ziziane, usar maquiagem de outra pessoa transmite sim, desde que essa pessoa seja portadora de conjuntivite. Então, se a pessoa tem conjuntivite, usou aquela maquiagem, por exemplo, um lápis de olho, uma sombra, e você pegou essa mesma maquiagem e fez uso, você certamente poderá, porque você está inoculando o agente que causa a doença diretamente no seu olho. Inclusive a sua própria maquiagem. Se você está com a doença, usa aquela maquiagem, você pode depois transmitir para alguém ou perpetuar a doença em você mesmo. Quem encosta muito os olhos pode estar com conjuntivite? O principal sintoma de uma pessoa com conjuntivite alérgica é o prurido, que é a coceira. Então, esse sintoma é muito comum em portador de conjuntivite do tipo alérgica. Ele não é tão presente nos outros tipos de conjuntivite. E aí E aí E aí